Que alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez, partilhando a palavra e fazendo com que a palavra ilumine esse testemunho que eu vou dar a respeito da minha vida, minha infância, minha juventude, até a entrada no seminário, depois o meu ministério sacerdotal, com a experiência que eu tive de fé e esperança na situação que nós vivíamos em casa, que era o alcoolismo do meu pai. Eu sou o padre Daniel Antônio, sou paroco na Paróquia Imaculada Conceição, lá na cidade de Bitinga, interior de São Paulo. Um beijo aos meus paroquianos, a todo o povo de Bitinga que também está aí nos acompanhando. E sou padre há nove anos. Em dezembro desse ano faço dez anos de padre e que alegria poder então partilhar esse testemunho com você. Perceba que esse testemunho que eu quero partilhar com você é um testemunho onde eu vou narrar os fatos que aconteceram comigo, aconteceram na minha infância, na experiência que a minha família, minha mãe, meu irmão e eu tivemos com o meu pai. Mas eu quero que em seu coração exista uma certeza. Esse testemunho é dado sem nenhum pingo de mágoa, sem nenhum pingo de ressentimento. Não existe em meu coração nenhum sentimento de tristeza para com o meu pai e eu reconheço que tudo que eu passei é para que hoje o meu ministério pudesse transmitir doçura. Foi uma vez uma ordenação diaconal, o diácono seria designado para a minha paróquia inclusive. E aí o bispo em questão, Dom Eduardo Malaspina, na homilia, contou um pouco da história daquele diácono e disse assim Diácono, eu sei o tanto de sofrimento que você passou, eu sei pelas lutas que você e sua família enfrentaram, perda do pai, perda da mãe. Ele gostaria muito que a família estivesse ali na ordenação. E aí Dom Eduardo falou algo que me chamou a atenção, calou o fundo em meu coração e me fez compreender a minha história a partir dessa expressão. Ele disse assim Algumas pessoas são como cana de açúcar. Passam pela moenda, mas ainda continuam transmitindo doçura. E aí eu reconheci que a minha vida, a minha história que foi literalmente uma moenda, literalmente uma experiência de sofrimento, de dor, de perda, de reconciliação. Tudo isso aconteceu para que hoje o meu ministério pudesse ser esse ministério de doçura, de esperança. Eu sempre digo às pessoas que vão se aconselhar comigo, coragem, não desanima, porque eu reconheço exatamente por passar por isso que o deserto é temporal. Que a cruz é caminho para a ressurreição. Que tem realidades que são processo. E o processo faz parte também do nosso amadurecimento. O processo nos ajuda também a ser melhores. Dito isso, para iluminar esse nosso testemunho, eu quero partilhar com você um trecho da palavra de Deus. Romanos capítulo 15, versículo 13. Um trecho muito conhecido, que eu quero que ilumine esse nosso testemunho. Que o Deus da esperança vos cumule de toda alegria e paz em vossa fé. Afim de que pela ação do Espírito Santo a vossa esperança transborde. Apenas esse versículo para que o nosso coração compreenda que esse testemunho vai ser a luz da esperança. Irmão Luiz Maria, quando conversava comigo e preparávamos esse momento de pregação, ele disse Padre, ontem o Hamilton trouxe o testemunho falando sobre a experiência do perdão, da reconciliação, o fato de ter cuidado do seu pai. E eu gostaria que o Senhor caminhasse para a linha da esperança. Da esperança de que o vício não vai destruir as nossas famílias. O vício não terá poder nem autoridade para que as nossas famílias padeçam. Desde que nós nos coloquemos na presença do Senhor e na firme esperança, reconheçamos que ele deseja ardentemente fazer com que o nosso coração seja renovado nessa esperança que vem dele. Afinal, a igreja nos ensina que a esperança não é uma virtude adquirida, não é uma virtude que vem pelo esforço, mas é uma virtude teologal. Ou seja, é um presente de Deus. Deus dá de presente para a humanidade a graça de esperar nele. Daqui a pouquinho eu vou até partilhar um trecho que fala sobre isso no Catecismo da Igreja Católica. Mas para falar sobre a minha experiência de esperança, preciso contar o que aconteceu na minha história. Eu sou o filho caçula da Maria, que inclusive está nos acompanhando lá em casa. Minha mãe, a Dona Maria, uma mulher muito piedosa, mulher de oração. Mulher que desde pequenininho juntava as minhas mãos, me ensinava as orações. Eu lembro que agora pouco no Terço da Misericórdia eu partilhava que diariamente a gente rezava o Terço da Misericórdia. Aos sábados ela nos fazia cantar o ofício da Imaculada e bendito seja Deus por ter colocado no meu caminho. Aliás, ter me colocado nesta família com esta mãe tão piedosa. Em contrapartida tinha meu pai, que sofreu também muito na infância, teve que trabalhar aos sete anos de idade. Aos sete anos ele já tinha que trabalhar e dar todo o dinheiro para o pai dele, que também era alcoólatra. E ele contava que o avô, o pai do seu pai também era alcoólatra. Então perceba, meu pai, meu avô, meu bisavô, todos com problema de alcoolismo. Meu avô também, meu pai contava às vezes que era violento, batia e às vezes nem perguntava, eles nem sabiam o motivo e eles sempre estavam apanhando. Então meu pai foi criado nesse cenário também de dor. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu aprendi que meu pai só oferecia aquilo que ele tinha recebido, na verdade. Eu sempre afirmei que a bebida roubava meu pai de nós. Eu senti uma profunda raiva quando eu vi ele no bar rindo com os amigos e contando piada e se alegrando. E aí quando chegava em casa ele se transformava. Quebrava as coisas. Eu tenho no meu corpo marcas da agressão do meu pai, meu irmão também. E meu irmão e eu somos seis anos de diferença. Então meu irmão um pouquinho mais velho, eu, o caçula, sempre nesse cenário de muita dor. Eu lembro que quando meu pai chegava nós nos escondíamos de tanto medo, de tanto medo. E dois episódios me chamam atenção nessa história. O primeiro é que meu pai gastava tudo com bebida, tudo. Então faltava muita coisa em casa. Então eu morei ali num lar muito pobre que faltava tudo. Minha mãe era empregada doméstica, meu pai pedreiro que gastava tudo. E eu lembro uma ocasião que minha mãe comprou um material de construção pra aumentar a nossa casa. Nós morávamos apenas em dois cômodos. E aí no final da tarde quando ela chegou do trabalho, meu pai tinha vendido tudo. Na verdade, dado no bar a troco de dívida. Então sempre faltou muita coisa em casa. Me recordo que tinha vezes que minha mãe amarrava assim o lençol na nossa barriga, na nossa cintura. Pra gente não sentir muita fome durante a noite. E eu lembro que eu culpava muito meu pai por isso. Porque eu via a família dos meus amigos e eu senti inveja, confesso pra vocês. Eu via o pai dos meus vizinhos ali, o Douglas, o Diogo, o Rogério, o Wellington. Eu via o quanto eles eram amados e como me dava raiva quando eu via eles jogando futebol com o pai na rua. E aí quando faltava as coisas em casa, a primeira pessoa que eu culpava era o meu pai, o provedor. O que deveria ser o provedor de casa. Eu lembro que ele ia pra churrascos, pra festas. Comia muito bem nos bares, as porções. E em casa não tinha nada. Às vezes meu irmão e eu íamos até o meio do canavial buscar tomatinho, tomatinho verde. Que minha mãe fazia refogado e aquela era a nossa refeição. E eu me recordo que um dia a gente não tinha nada pra comer. Absolutamente nada, nada. E aí minha mãe colocou a mesa. Acho que na esperança de que chegaria alguma coisa. E aí nós sentamos em volta da mesa, meu irmão, minha mãe e eu. E aí não chegou nada pra comermos e minha mãe fez a seguinte oração. Deus, muito obrigado porque hoje nós não temos nada. E eu fiquei profundamente furioso. Furioso com o meu pai. Porque eu o culpava de não ter nada na mesa pra comermos. Mas também furioso com Deus. Porque eu dizia, Senhor, nós te servimos na igreja. Desde pequenininha eu toco na igreja. Cantava na igreja. Meu irmão também tocava e cantava na igreja. Minha mãe ministra da Eucaristia. Fazia parte da equipe de liturgia. Nosso lar era um lar muito católico. Entre nós três, né? Minha mãe, meu irmão e eu. E aí eu via aquelas realidades. E aí eu dizia, Deus, por que o Senhor não olha pra nós? Por que o Senhor não escuta a nossa oração? A gente pede tanto e nada acontece, nada muda. E aí eu fiquei muito furioso e eu dizia, eu não vou te agradecer, Deus. Porque é injusto falar muito obrigado por algo que o Senhor nem tá fazendo. Em outro dia, num dia depois, chegou um pacote de fubá lá em casa. E aí eu lembro que minha mãe estava fazendo um engrossado de fubá. Era só água, fubá e sal. E eu lembro que aquele cheiro vinha tão deliciosamente assim no meu nariz. E eu não via a hora de comer. E como é engraçado, como situações adversas causam sentimentos diferentes no coração. Hoje eu amo, amo pulenta. Meu irmão não pode nem ver pulenta porque ele lembra dessa situação. E aí eu lembro que minha mãe estava fazendo essa pulenta, esse engrossado de fubá. E aí colocou a mesa novamente. Finalmente, nós sentamos a mesa e começamos a oração. Muito obrigado, Senhor, porque hoje nós temos o que comer. E aí eu dizia assim, agora sim, Deus. Eu vou te agradecer. Ontem o Senhor não deu, eu não ia te agradecer. Hoje o Senhor deu, então muito obrigado. Estávamos no meio da refeição. Chegou uma família mais pobre que a nossa. A família da Zete. Com mais quatro ou cinco filhos, não me recordo. Perguntando para minha mãe, Dona Maria, a senhora tem alguma coisa aí para comer? E minha mãe falou, tem, tem, pode entrar. E aí por dentro eu dizia assim, eu não acredito. Ontem não tinha. Hoje tem, ainda vou ter que dividir. E aí eu lembro que nós crianças sentamos no chão. Minha mãe e a mesa junto com a Zete. Iam nos servindo. E eu ficava olhando assim de canto de olho para a panela para ver se ia acabar. Porque eu queria comer mais. E eu lembro que minha mãe ia tirando da panela e ia colocando nos nossos pratos. E naquele dia eu testemunhei a palavra que diz. Todos comeram. Ficaram satisfeitos. Recolheram as sobras. E ainda juntaram doze cestos. Porque eu percebi naquele dia o milagre da multiplicação acontecendo a partir daquela experiência singela de oração. Muito obrigado, Senhor. E por que nós precisamos de esperança para esses momentos? Porque humanamente falando, nosso coração é tentado a desanimar. Nós somos tentados a colocar a culpa em Deus. Eu colocava a culpa em Deus. Porque Deus não cura o meu pai. Porque não liberta meu pai do vício. Minha mãe tão piedosa. Porque ele não é alcançado pela misericórdia. E eu reclamava com Deus. E é por isso que nesses momentos nós somos convidados a ser restaurados na esperança. E olha o que diz o Catecismo da Igreja Católica sobre isso. O Catecismo da Igreja Católica afirma que a esperança é a virtude pela qual o nosso coração consegue suportar os momentos difíceis. O Catecismo diz o seguinte. Quando Deus se revela e chama o homem, este não pode responder plenamente ao amor divino por suas próprias forças. Está lá no número 2090. Então o Catecismo está dizendo assim. Deus chama o homem para ter comunhão com ele. E pelos nossos méritos, pela nossa própria força, nós não podemos ter comunhão plena com ele. Deve esperar que Deus lhe dê a capacidade de corresponder a este amor e agir de acordo com os mandamentos da caridade. A esperança, portanto, é o aguardar confiante da bênção divina e da visão beatífica de Deus. É também o temor de ofender o amor de Deus e de provocar o castigo. Então o Catecismo está dizendo assim. Pelos meus méritos, pela minha força, eu não consigo ter esperança. Eu não consigo acreditar que as coisas serão melhores. Então Deus me dá essa capacidade de esperar nele. E por que vale a pena esperar nele? Porque ele não engana. Porque as promessas que ele faz sempre se realizam. Eu sempre escutava promessas como Um dia seu pai vai parar de beber. Mas em contrapartida eu também escutava coisas como Filho de peixe, peixinho é. Cuidado. O apelido do meu pai, o nome dele é Adevaldo. Mas o apelido lá na cidade era Negão Manjado. Porque ele era conhecido em todos os lugares. Todos os bares ele tinha conta aberta. E aí as pessoas conheciam a mim e o meu irmão como o filho do bêbado. E esperava de nós o mesmo. E quando eu olho pra minha história, pra minha vida, eu percebo que eu poderia também ter ido por esse caminho. Que o meu coração poderia ter sido conduzido por esse caminho de vício. Afinal, meu pai alcoólatra, meu avô alcoólatra, meu bisavô alcoólatra. Mas sempre eu acreditava nessa promessa que um dia o Senhor me fez. Um dia pedindo pra ele, Senhor, me dá uma palavra. Meu pai vai parar de beber. Caiu num trecho de Isaías que diz, o deserto vai florescer. E eu tomei posse. Falei, Senhor, eu acredito que um dia eu verei o meu pai sóbrio. Ainda na infância, certo dia, nós tivemos que dormir na rua. Porque meu pai disse que se entrássemos em casa, ele nos mataria. E eu lembro que naquele dia eu também briguei com Deus. E eu falei, eu não quero mais Deus te chamar de pai. Porque olha o que o meu pai tá fazendo comigo. E aí eu tinha dificuldade de falar que Deus era pai. Exatamente porque o referencial de pai que eu tinha em casa era totalmente corrompido. Até o dia em que eu compreendi que Deus não é mais um pai. Deus é o pai, por excelência. É o Abá, é o Papaizinho, aquele que me acolhia. Todos os momentos que eu pensava que o Senhor não estava me ouvindo. Ou não estava ao meu lado. Na verdade, ele enviava o seu Filho Jesus pra sofrer conosco. O tempo foi passando e eu confiando nessa promessa. Fiquei adolescente, participava de retiros. Surgiu então um chamado ao sacerdócio que eu escondia, guardava muito velado no meu coração. Quando era pequenininho, brincava de ser padre. Mas ali adolescente eu falava, eu não quero mais ser padre. E queria ser outras coisas. Até que num retiro o Senhor me chamou novamente. Aí eu fui pro seminário. E aí chegaram então os almoços com a família. E aí eu sempre era tentado por um sentimento. Eu pensava assim, bom, no almoço com a família eu não vou chamar o meu pai. Porque imagina, ele vai beber. Vou ficar morrendo de vergonha. Mas aí em meu coração, Daniel, seja fiel à promessa. O Senhor falou que seu pai será resgatado. Faça a sua parte, seja fiel, seja um bom filho. E aí eu convidava meu pai pro almoço das famílias. E aí ele comia, saía, procurava sempre um bar. Porque cada ano o almoço era numa cidade. Até que um dia, saindo do almoço da família, eu, meus amigos seminaristas, as suas famílias. Meu pai deitado na calçada, de tão bêbado. E a gente tendo que levantá-lo. Meu irmão levando pro carro pra ir embora. E tantas situações assim, tantas. Ordenei diácono. Pensei, meu Deus, meu pai vai me ver diácono e vai parar de beber. Agora vai se cumprir a promessa. Não parou. Continuava ainda bebendo, continuava violento. E minha mãe sempre ali, fiel, fiel. Nunca o abandonou. Isso eu achava muito interessante. Quantos aconselhavam dizendo, Maria, larga esse homem. Pelo amor de Deus, ele não vai mudar. E minha mãe ali, fiel, fiel. Ordenei padre, no dia da minha ordenação. Meu irmão ficou ao lado dele o tempo todo. E aí ele não bebeu no dia da ordenação. E foi pra ordenação sóbrio. E eu me recordo que no agradecimento da minha ordenação, naquele dia 5 de dezembro de 2014, eu disse, pai, como é bom te ver assim. Como eu quero continuar te vendo assim. No outro dia ele nem foi na minha primeira missa, do tanto que ele bebeu. Afinal, eu tinha passado um dia todo sem beber. Eu estava já sem esperança. A palavra de Deus diz que o sofrimento gera paciência, a paciência gera a virtude provada, e tudo isso gera esperança, e a esperança não engana. Romano 5, 5. Mas o sofrimento já estava me fazendo perder a esperança. E eu me recordo que eu vim pregar um retiro aqui em Fortaleza. Famílias Restauradas. Um grupo que eu sou eternamente grato. Eu acompanho eles como diretor espiritual. Todo ano eu estou aqui pregando o retiro deles. Eles vão ter, inclusive, no último final de semana desse mês, um seminário de vida no Espírito, lá na paróquia São Gerardo. E aí eu acompanho esse grupo aqui de Fortaleza, e eu vim pregar esse retiro. E venho todo ano, inclusive. E aí naquele ano, preguei o retiro final de semana e pedi para ficar mais uns dias. Até quarta-feira, mais ou menos. E aí então preguei o final de semana, na segunda-feira liguei para o meu irmão, e meu irmão falou assim, olha, o pai ficou o final de semana todo sem beber. Eu falei, ah, não acredito. O final de semana todo, eu falei, então se prepara, ele deve estar com dor, ele vai beber demais, fica meio de olho que ele vai bater na mãe. Segunda-feira não bebeu, na terça não bebeu, na quarta-feira não bebeu, e eu ansioso para voltar para casa, para ver o meu pai sóbrio. Afinal, a última vez que eu ouvi sóbrio, foi no dia da minha ordenação, apenas. Voltei para casa assim, desesperado para ver o meu pai. Cheguei lá, não cheirava bebida, barba feita, cabelo arrumado, uma relação assim, muito amistosa com a minha mãe, coisa que eu não via há muito tempo. Me chamou um pouquinho de lado, pedi perdão para ele, pediu perdão, se confessou, contou ali alguns pecados do jeito dele. Ele não falou só, padre, eu quero confessar. Mas ele falou as coisas erradas que ele fez, eu impus a mão na cabeça dele, eu absolvi, e eu dizia, senhor, muito obrigado, que alegria, que alegria. Isso já era ali, perto do final de semana, na quinta-feira. Liguei para a minha secretária, eu falei, cancela todos os meus compromissos de almoço, de jantar no sábado, no domingo, que eu quero jantar, almoçar com meu pai. Combinei churrasco no sábado, combinei almoço no domingo, afinal, pela primeira vez, ia ter um almoço com meu pai sobre, feliz demais, feliz demais. Levei minha mãe para a minha cidade, que eu ia levar no médico, na sexta-feira, e aí minha mãe foi comigo, e a gente agradecendo a Deus, a gente viaja dado a mão, e aí a gente foi agradecendo a Deus por esse milagre, e eu dizia, muito obrigado, Senhor, o deserto floresceu, que alegria. E eu já falando para minha mãe, vou levar o pai em todas as pregações, vou contar o testemunho, e vou falar assim, acredita, porque a minha vitória está aqui, meu pai parou de beber, sóbrio. Falei, meu pai, você é coroação das minhas pregações. E fomos para a minha cidade. No outro dia pela manhã, meu irmão me ligou e falou assim, Dani, meu irmão me chamou de Dani, né? Volta para casa, porque eu encontrei o pai morto. E aí nós voltamos da cidade onde eu estava, até a cidade da minha mãe, e eu voltei dizendo, Deus, por quê? Eu esperei 30 anos, 30 anos, para o Senhor me dar um dia. O Senhor fez uma promessa quando eu era criança, adolescente, que o deserto iria florescer, que o cenário iria mudar, que eu veria a graça acontecendo, para o Senhor me dar um dia. Um dia. E aí a tentação era brigar novamente com Deus. Mas ao contrário, eu disse, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque esse um dia valeu mais a pena do que os outros 30 anos de dor, de sofrimento, de lágrima. o bispo me ligou e falou assim, Padre, olha, eu vou até ir fazer uma visita para vocês, mas o Senhor preside a missa de corpo presente. E eu presidi a missa de corpo presente do meu pai, e eu me recordo, que a hora que estava jogando água benta sobre o seu corpo, o único sentimento que vinha em meu coração era, eu já o perdoei. E ele vai sem nenhuma mágoa minha. E vai reconciliado com Deus, porque eu, sacerdote, o absolvi. E muito obrigado, Senhor, porque valeu a pena, na esperança, suportar esses 30 anos de deserto. Porque se um dia de terra prometida, diante do meu pai sóbrio, me fez compreender que o Senhor não é só um Deus de promessas, mas o Senhor é um Deus que cumpre, as promessas que faz. Gratidão. Gratidão a ti, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas. Eu quero te dizer, para que o seu coração também tenha esperança. Esperança no Senhor. Lembra que a esperança é uma virtude dada por Deus. Porque diz o catecismo que pelas nossas capacidades, nós nos afastamos, e até perdemos a fé. E nem temos a capacidade de amar o Senhor. Mas Ele enche o nosso coração de esperança, para que mesmo no deserto, mesmo na cruz, mesmo na dor, a gente aguarde o tempo de vitória. Lembre que a cruz passa, o deserto passa, mas a ressurreição é eterna. Talvez o vício tenha atormentado a tua família, a tua casa. Confia no Senhor. Coloque, assim como eu, meu irmão e minha mãe, colocavamos meu pai nas orações, coloque nesse terço do combate, as pessoas da sua casa, que também precisam de libertação. Que o Deus que operou o milagre, na minha vida, possa também encher o seu coração de esperança. Assim seja. Amém. Amém. Amém.